MÚSICA MÚSICA Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Meus queridos, sejam todos bem-vindos a nossa comunidade, é rapaziada, gostou do nosso canal, se inscreve aí, faça um tour, dá uma olhadinha nas playlists, tem muitas coisas bacanas aí no nosso canal, é um canal que nós mostramos carros, miniaturas, eventos de carros, lojas de miniaturas, tem muita coisa legal, então aproveita, faça um tour aí que vale a pena, tem bastantes vídeos daqui, fora da escala 1x18 que tem aqui, já tem todos os vídeos, um melhor que o outro, e falar na escala 1x18, galera, olha só, eu esqueci de incluir no último vídeo, da família Chevette, olha o que, a Chevy rapaziada, olha só que linda, deixei de colocar ela, e hoje, nosso vídeo vai ser dessas belezuras aqui, ó, tá vendo? A família Ford, a família Corcel, é rapaziada, é um vídeo muito bacana, espero que vocês gostem, vamos lá, que tá, ó, ó, aproveita, compartilha, galera, compartilha, compartilha nos grupos de miniatura, e fala, olha galera, que legal é a coleção do canal lá, amindes.car, repassa os vídeos, tem muita coisa legal, galera, vamos espalhar nosso colecionismo, tem pessoas que começou a assistir nosso canal, começou a virar colecionadora, olha só que legal, então é muito legal essa área de colecionismos, e vamos espalhar, galera, pra progredir, pra ter mais colecionadores, a gente ter mais oportunidades, aí a gente ser um grupo forte, né, pra tá aí fazendo mais eventos, mais coisas bacanas, acontecendo mais coisas legais em torno daquilo que a gente gosta, que é coleção, que é miniaturas, igual carros, tá crescendo demais eventos de carros, olha que legal, carros antigos, tá crescendo muito, né, dá pra você escolher aí, todo final de semana tem vários tipos de eventos de carros, então é algo que tá pegando força, é um negócio bacana, um ambiente familiar, é muito legal, então divulga, galera, ajuda, tem um canal que faz isso, não divulga, ajuda, pra cada vez mais vim pessoas, né, e é algo sadio, algo gostoso, né, algo familiar, então coisas boas a gente tem que divulgar, tá bom, galera, fica com o vídeo que tá muito legal, fui! Meus queridos, esta é a minha bela coleção, vamos colocar The Corcel, eu creio, tá, se alguém tiver mais experiência que eu, né, eu não sou dessa época, eu nasci de os anos 80 e em diante, quem souber melhor aí, fala se... Nós temos todas as gerações aqui, mas eu creio que temos todas as gerações, né, mudou a nomenclatura, alguma coisa assim, é, eu deixei até aqui classificado por ano, tá, pra ficar mais fácil aqui pra nós, então vamos lá, este aqui, até então, era só chamado Corcel, tá, galera, então ele é um Corcel de 1970, 1970, esse outro aqui, eu nem preciso falar, né, já tá na cara que é um esportivo, que é um Corcel GT de 1971, olha só que legal, então esse daqui foi o último antes de mudar o modelo, que aí já mudou a grade, né, mudou a traseira, que a gente vai tá olhando já, vocês vão ver a diferença, mudou roda, um monte de coisa, apesar que isso aqui também, claro, é uma versão mais esportiva, né, depois, nós fomos para a segunda geração, tanto que chama Corcel 2, olha só que legal, esse é baseado no modelo de 1980, olha só que legal, já ficou um pouquinho mais largo, né, talvez um pouquinho também mais comprido, já mudou bastante, já deu um upgrade, né, na geração dos Corcells, ou Corséis, né, como queiram, e aí veio a Belina, eu não sei se essa geração, eu acho que tem, tá, galera, é, eu não sei se na época chamava Belina, mas eu acho que dessas gerações aqui mais antigas também tinha perua, é que eu não, não tenho aqui, nem vi vendendo por aí, mas talvez tenha, né, então aí lançou a Belina, olha só que legal, que seria uma perua do Corcel 2, né, tanto que veio depois, bom, vamos falar primeiro da Belina, essa Belina, ela é de 1980 também, tá, ela tá com Belina 2, galera, se ela tá com Belina 2, então talvez existiu a só Belina, que era dessa geração aqui, tá, eu creio isso, e aí depois dessa Belina, veio a Del Rey, que era uma, não sei se era Belina, Del Rey, eu não lembro, mas dessa geração aqui que substituiu, é, assim, mudou a traseira, a frente quase não mudou nada, mas era uma chamada de Del Rey, né, que já era o mesmo do Del Rey aqui, que substituiu o Corcel, mas se você for olhar, a frente lembra um pouco o Corcel, a traseira também lembra um pouco o Corcel, como eu vou colocar aqui, tá, entre aspas, a Belina Del Rey também lembrava, né, e aí esse Corcel, ele é o Corcel, aliás, ele é o Ford Del Rey Ovo, de 1982, esse aqui, rapaz, esse vídeo tem correção, vai ficar longo, hein, e depois vem aí a Ford Pampa, de 1989, que é essa daqui, ó, que era a linha da picape, né, então tinha o sedã, linha peru e picape, muito legal, né, vamos lá dar uma olhadinha nessas belas raridades, todas elas já tem vídeo aí no canal, tá, galera, então não vou mostrar muito a fundo, até por causa do tempo, só essa aqui que eu não fiz vídeo ainda, mas vamos lá, ó, a diferença aqui da década de 70, quando foi pra 71, é, né, olha lá, era, vou colocar até uma luz aqui, ó, a roda, era o famoso três furos na época, né, olha essa traseira, tá focando aí, tá, né, olha só que legal, ó, lembra até um pouco Passat, né, corozinho redondo, né, ó, e aí veio, em 1971 já mudou o modelo, ó, e veio esse modelo esportivo GT, né, olha só que legal, ó, tem uma máscara negra de fundo ali, né, a roda também já mudou, ó, essas faixas aqui, muito legal, né, simbolizando esportividade do carro, olha lá, ó, a traseira também mudou, ó, virou uma lanterna única, muito bacana, né, pessoal, deixa eu correr aqui, tem bastante coisa pra mostrar, galera, o vídeo não ficar tão comprido, e aí veio o Corsal 2, olha a diferença, é linda essas miniaturas, né, tá meio difícil de focar, mas, ó, muito bonito, né, que lembra essas arranhuras, lembra a lanterna do Escort, lembra a lanterna da Mercedes, né, quem não lembra das Mercedes antigas, com essas lanternas em degradê, vamos colocar assim, em divisória, mas tá bom, né, ó, bem top, né, rapaziada, vamos pro próximo, porque o tempo voa, olha só que legal a Belina, eu não vi isso aqui em miniatura, mas podia ter lançado a, você tem o Del Rey, devia ter lançado a perua Del Rey também, né, galera, né, que é aquela que vinha com mais um, uma lanterna aqui, ó, poderia ter lançado, né, meu tio teve uma dessas, era pequenininho, ia pro sítio junto numa Belina dessa daqui, quando eu não ia na picape do meu avô, né, ou nos fuscas do meu tio, era muito legal, uma época gostosa, né, aí, ó, muito bacana, ai, bati aqui, não, na luz aqui, tem vídeo delas aí no canal, tá, galera, se eu não me engano, já tem de todos, menos desse aqui, e aí mudou a geração, ó, olha só que bacana, mas aí é tudo três furos, será, eu acho que não, aqui gera quatro furos, acho que tá errado isso aqui, mas tudo bem, ó, né, o Del Rey, que lembra muito, se você for olhar, é um Corsair 2 atualizado, né, seria um Corsair 3, acho que vídeo do Del Rey, eu não fiz, hein, galera, acho que eu não fiz vídeo do Del Rey, não me lembro, esse aqui é um dos carros de luxo da Ford, né, tá desfocando pra caramba, tá difícil, hein, acho que agora pegou, vambora pro último, que é a picape, olha só, essa picapinha ficou muito tempo à venda, viu, se eu não me engano, até 2000, 2000 e pouco ainda tinha dela vendendo, não, depois entrou a courier no lugar dela, né, acho que vendeu até 99 isso daqui, ou 2000, e vendeu muitos anos, essa picapinha da Ford aqui, ó, a pampa, tudo de ferro isso aqui, era bem, bem reforçado, olha só que bonita, bonita, né, rapaziada, retrovisor, ó, diferenciado, né, voltado, estilo picape mesmo, bacana, né, galera, é isso aí, o vídeo ficou um pouquinho longo, mas a gente tem muita história aí, muita miniatura, né, mas espero que vocês tenham curtido, e até o próximo vídeo, tchau, tchau, fui!